Você está falando sobre a importância da mulher na vida fuselada. Olha, tem pano pra manga, viu? Essa história aí das mulheres. As mulheres eram muito unidas. Acordavam de madrugada, pegavam água no poço. Tinha as filhas que cuidavam, as filhas mais velhas cuidavam do mais novo. Tinha a mãe que ia mariscar. Minha mãe, por exemplo, mergulhava pra catar alga. Tinha que secar. As algas tinham que ser vendidas secas. Então era muita alga. Casa de farinha, quatro da manhã. E era tudo a base de troca, né? Porque os maridos iam pro mar, voltavam um mês, dois meses, três meses depois. E as mulheres eram responsáveis pela educação, pela alimentação. Então era agricultura, mar. Eu falo sempre da importância da agricultura, mas que a gente estava ligado nisso. Era aipim, casa de farinha, era filhos. E ainda trabalhava pra fora, né? Porque era aí que entrava o dinheiro, cozinhava. Quando o marido chegava, às vezes, não trazia dinheiro não, tá? Às vezes, era tudo na base da luta. Ter que juntar dinheiro pra pagar. Porque eles iam, né? Numa condição, todo mundo. E às vezes, esse dinheiro não chegava. Mas as mulheres eram... A mulher é mil, né? União. Era uma ajudando a outra. Isso antes da chegada dos forasteiros, né? Sim. Aí já tem, né? Outra... Iti, desliga aqui pra mim, por favor. Minha origem dela, dão dia. Qual é a sua origem mesmo? A minha origem é a nativa, a buziana, a caissara. A filha de? Pescador. Neto de pescador. Filho, neto, minha mãe também. A minha mãe, a parte da minha mãe era da parte da agricultura. Do meu pai, a parte da pesca. Então, assim, a ligação muito forte. E aí, essa origem da gente representar o nosso prato, né? Toda aquela parte da... Da agricultura, chuchu, na época do camarão, e aí faziam prato. A época do guando, tainha, escalado. Então, sempre uma... Tavam sempre ligado à agricultura e mar, né? Então, a gente está aqui... Como seria... Porra, vida, o que é isso? Isso é um camarãozinho com chuchu, arrozinho, farofinha. E aqui, Raul, ó. A gente está representando a nossa banana na folha de bananeira. Com purê de banana na folha de bananeira, um peixe e uma farofa. Então, é o quê? Todos aqueles elementos que eu estava falando para você. Casa de farinha, agricultura, mar. Isso tudo aqui é a nossa história. Pode ter várias releituras, mas os elementos, eles permanecem fiéis à nossa cultura. O que é, em resumo, o que é uma mulher caissara? A mulher caissara, ela representa a luta, a resistência, a história. Ela representa toda a nossa luta e permanecer lutando pela nossa cultura, né? Nos nossos antepassados. A mulher caissara, ela representa a luta e permanecer lutando pela nossa cultura. O que é, em resumo, o que é uma mulher caissara? O que é, em resumo, o que é uma mulher caissara? O que é, em resumo, o que é uma mulher caissara? A mulher caissara, uma mulher caissara da sua mulher caissara.